Gente, olha só, agora vamos falar de um assunto que pouca gente sabe do que se trata, até porque o nome começou a aparecer pra nós, leigos, há pouco tempo, assim, que é a desbiose intestinal, tá? E mesmo a gente não sabendo do que que é o nome, muita gente acaba passando por essa situação, que é uma alteração que é bastante comum, tá? E pode, sim, afetar de forma negativa a nossa saúde, de diversas formas e de diversos graus. Então, pra falar sobre isso, né, eu fiz questão de trazer aqui a nutricionista Graziele Lotherman. Bem-vinda ao Ver Mais. Olá, boa tarde. Boa tarde. Pois é, como eu havia comentado ali, de uma hora pra outra esse assunto começou a aparecer pra mim, e eu falei, gente, o que será que é isso? Então, eu sempre, as coisas acontecem. Se eu tenho curiosidade, imagino que outras pessoas também devem ter, né? Acho que é o papel também do jornalista. O que que é essa desbiose? Então, a desbiose intestinal é um desequilíbrio da flora intestinal, né? Então, o que que acontece? A gente começa a ter mais bactérias ruins do que boas na nossa flora. Isso é uma questão muito ruim, porque o que que acontece? Acaba atrapalhando toda a absorção dos nutrientes, acaba abaixando a imunidade. Então, tem várias sequelas a partir disso, é um estado, né? Como é que essas bactérias, então, ruins, acabam se desenvolvendo e se sobrepondo às boas? Então, são várias coisinhas, assim, que a gente faz no nosso dia a dia, que a grande maioria das pessoas não se dão conta. Por exemplo, a automedicação. Por exemplo, aí, digamos, eu tô com uma dorzinha, eu tô me medicando lá por conta. Acaba influenciando muito na flora intestinal, o uso contínuo de antibióticos, né? Claro que hoje o antibiótico é algo controlado, mas, às vezes, o uso muito contínuo dele... Sim, às vezes a pessoa compra porque o médico indicou, aí sobrou um pouquinho, aí tem a mesma coisa e continua tomando. Exato, consumo de corticoides, porque são medicações que acabam mexendo aí com a flora intestinal, diminuindo a boa, né? E a ruinsinha acaba ali proliferando, de certa forma, né? Outra coisa muito comum é a alimentação, né? Olha o estilo de alimentação que hoje a grande maioria das pessoas tem, né? Hoje, pela coreria, a gente tá indo muito pelo mais prático. Sim. Então, o que acontece? O consumo de refinados tá muito acentuado, né? A alimentação industrializada tá muito em alta. Então, o consumo de açúcar, de farinhaços, farinha branca tá muito alta. Então, consequentemente, são alimentos muito inflamatórios e mexem lá na nossa flora intestinal também. E quais são... Ah, tá, pode continuar falando, eu tô bem curiosa. Pode falar, claro. O estresse, quem hoje não tem o estresse, né? Então, é algo que também reflete muito na flora intestinal, o consumo excessivo, né, de fumo, né? Em relação também ao consumo excessivo, em relação de bebidas alcoólicas, acabam refletindo muito na flora intestinal também. E quais são os sintomas? A gente consegue sentir que tá passando por esse processo? Sim, tem vários sintomas. Um dos principais, acho que a grande maioria das pessoas acabam sentindo, é a baixa imunidade. Então, acaba a gente baixando muito a imunidade. Às vezes, são aqueles sintomas estomacais, falando assim, ah, é dor de barriga com frequência, de areia, ou o contrário que é a constipação intestinal, estufamento. Então, são sintomas que às vezes as pessoas têm com certa frequência, ah, mas é porque eu comi aquela coisinha. Ah, sempre é alguma coisa. Quando chega a sentir os sintomas, é que o corpo já tá pedindo socorro, imagina, né? Exatamente, com certeza. São sintomas, às vezes, pequenos, mas depois vão desencadeando coisas muito grandes, né? Porque se eu tenho baixa imunidade, o que vai vir? Eu tô suspensa, várias outras doenças, né? É verdade. Então, tem que ter um cuidado muito grande. Outra coisa, quando a gente tá, digamos, com candidíases de recorrência, né? Digamos assim, frequentes, também tá mostrando, opa, meu intestino não tá legal. Então, a gente não liga os pontos, mas tem muita relação uma coisa com a outra. E esse diagnóstico tem que ser feito com exame, eu imagino, mas com médico especializado ou não? Qual seria? Com gasto, a gente já consegue ter um diagnóstico bem. Nós, nutricionistas, o que a gente faz? A gente vai tratar com alimentação, com a gente melhora, né? Porque o que que é? É um estado, né? Então, não é uma coisa, é uma doença. Não é. Mas, com isso, a gente tem várias sequelas. Então, com a mudança de bons hábitos alimentares, a gente já consegue ter um resultado muito bacana. E hoje, digamos, com exames simples, né? De urina, de fezes, a gente já consegue estar visualizando se o paciente tá em quadro. Ou quando ele já apresenta vários desses sintomas que eu acabei de citar. Entendi. A nutricionista, então, é com alimentação. Eu imagino que o tratamento com gastro também deve... Exato, medicamentoso, né? Medicamentoso. E deve indicar uma nutricionista. Com certeza, a gente espera que sim, sempre. Exato. Para mudar a alimentação. E tu falou que não é uma doença, é um estado. Exato. Mas, por exemplo, eu tenho desbiose e tratei, eu nunca mais vou ter ou eu vou ter que ficar me cuidando sempre para evitar? Tá. Não, a gente sempre é com... Hoje, a questão básica nossa é o quê? Ter bom estilo de vida saudável. Então, a partir do momento que, digamos assim, ah, eu tive um episódio que eu tenho que usar uma medicação, eu me alimento bem, né? Eu começo a usar antibiótico, uma certa decorrência. Posso ter uma desbiose. Entendi. Então, por exemplo, não é uma coisa que digamos, ah, eu me curei e nunca mais vou ter. Pode acontecer durante a vida toda, né? Sim. Então, a gente tem que tentar o quê? Sempre ter um estilo de vida saudável, né? Fazer atividade física, consumo de água, consumir fibras, né? Porque a grande maioria das pessoas pensa que fibras é só comer sementinhas. Muito pelo contrário, é comer frutas, saladas, o básico, né? Eu falo para os meus clientes sempre, o básico funciona. Sim. Porque é comer aquela comidinha caseira e tá tudo certo já. É bem isso aí. Ótimo, adorei saber, Graziele, muito obrigada. Toda vez que vem uma nutricionista aqui, eu confesso que eu passo o restante do programa mal, porque a gente lembra que tem que se alimentar melhor, mas muito obrigada pelas informações. Ah, eu que agradeço. Bem-vindo a ver mais. Obrigada, Rita. Obrigada.